Ele sofreu um teratoma aos 17 anos. Então, com isso, teve que fazer a retirada do pulmão direito. Essa região de ombro, escápula, clavícula, tudo foi tirado para fazer a retirada do pulmão. E aí foi remontado novamente. Então, desde que ele fez essa retirada dessa cirurgia que precisou retirar o pulmão, de lá para cá ele sempre teve muitas dores. Ele passou por inúmeros processos de tratamento, até hoje. Ele faz acompanhamento, mas só que a dor dele é toda do lado esquerdo. Esse braço, ele sempre teve muito formigamento, independente do que ele faz. Aí foi diagnosticado com a síndrome do desciladeiro torácico. Ele está numa faixa de 40 anos hoje, né? De lá para cá foi sempre uma luta, né? Ele já passou por muitos tratamentos, né? Na semana seguinte, ele marcou comigo. Eu estou fazendo um curso, técnica, né? Que é o silêncio neural. Expliquei como que a técnica iria funcionar. Aí comecei o tratamento com ele, né? Então, eu gostaria de fazer semanalmente, mas por conta desse trabalho dele, essas viagens, nós fomos fazendo a cada 15 dias, a cada 20 dias. Teve espaço de, às vezes, de um mês entre uma e outra, né? Eu comecei a tratar a fossa clavicular aqui. Esse ponto que onde eu encontrei muito ponto gatilho aqui, mas muito mesmo. Então, foi indo assim bem aos poucos mesmo, né? Não fui forçando. Em cerca de dois meses, ele já começou a relatar que os formigamentos estavam diminuindo. As dores diminuíram, assim, muito rápido. Na segunda ou terceira sessão, diminuiu. Mas o formigamento, em dois meses, ele falou, olha, diminuiu. Ou quando dá o formigamento, ele dura bem menos tempo. E aí, eu continuei persistindo e ele acreditando muito na técnica, porque ele acabou pegando uma segurança, né? Ele acabou vendo que estava tendo resultado, né? O escaleno, assim, foi um dos pontos, assim, mais críticos mesmo, né? Teve sessão que eu até interrompi, né? Porque, realmente, ele estava tendo muito desconforto. E aí, na sessão seguinte, eu voltava naquele ponto. Vários pontos, eles já estavam silenciados. E aí, eu consegui avançar, ir para outros pontos, né? Na região do peitoral, dava para sentir, assim, muito nítido, assim, sabe? Na ponta do dedo, os pontos gatilhos, né? Foi uma experiência muito bacana. Teve dias que foi legal, teve dias que não deu tanto resultado. E aí, no final das contas, consegui desativar a grande maioria dos pontos gatilhos na região peitoral, que é onde ele sentia bastante, né? Os formigamentos começaram a ser, assim, três vezes na semana, quatro vezes na semana, mas ele não tinha durante o dia todo. Então, para final de outubro, agora para novembro, foi onde eu comecei a conseguir silenciar mais a parte do peitoral. Porque aí, algum resquício, região de escaleno, finalizei aqui a parte de peitoral, com os pontos principais, assim, né? Onde os pontos que doíam mais. E aí, na semana passada, ele retornou falando, Cris, já faz mais de uma semana que eu não tenho nenhum formigamento. Ele falou, as dores já tinham diminuído, né? Ele falou, se eu for te falar de dor, 90% da dor melhorou. E os formigamentos, assim, está bem esporádico. Se eu te falar que essa semana eu tive um formigamento, foi o que aconteceu. Eu não encontrei mais nenhum ponto gatilho no peitoral, ou minimamente algum ponto ali dolorido. Eu tenho 23 anos com dor, e você conseguiu, aos poucos, aos pouquinhos, conseguiu ir desativando os pontos gatilhos até hoje. Tem duas semanas que ele não está sentindo quase que nada de dor e pouquíssimo formigamento. Semana passada ele me falou que essa semana, eu fiz um atendimento com ele na sexta-feira passada, e falou, essa semana eu não tive nenhum formigamento. Foi onde ele me disse, pode falar para o seu professor, que deu certo. Excelente, excelente. Cristiano, eu tenho que, primeiro que nada, te parabenizar, tá? Porque você fez um trabalho excelente, cuidadoso, tá? E com um paciente extremadamente complicado, tá? E você está tendo seus resultados, né? Imagino que a sensação que você está se sentindo não tem como explicar, é muito difícil explicar. Pelo menos para mim, quando eu pego casos assim, eu acho que é uma sensação boa. Aquela sensação que aquece a alma que eu falo, né? Exatamente isso. Sim, a gente fica até meio... Será? Será mesmo? Né? Não, porque ele... Eu falei assim, eu quero que você seja super sincero, né? Que você for se sentindo, né? Claro. E é muito gratificante, porque eu mal tinha começado o curso. Eu não tinha, né, tanto recurso assim, né? Mas foi uma experiência, assim, incrível. E o importante é isso, saber que nós, os maçoterapeutas, conseguimos ajudar as pessoas com dor. E principalmente uma coisa que acho interessante é ter o relato. As melhoras são sustentáveis. Parabéns pelo teu trabalho, tá? E continua assim, que você está no bom caminho, tá? E sim, eu... Que venham mais casos, né? Que venham mais casos. É. E eu quero aproveitar e... Minha gratidão por você, porque, sinceramente, é uma técnica, assim, diferente de tudo, né? Que a gente conhece, né? E que realmente dá resultado. O resultado é imediato. Obviamente, cada caso é um caso, né? Mas, assim, parabenizar você também imensamente, porque, por toda a sua paciência, a sua disponibilidade, isso é... Não se encontra, professor. Essa disponibilidade toda... A gente pergunta, não demora muito, você já está respondendo. E isso é que faz com que essa técnica seja cada vez mais conhecida, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.